A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aceito o abraço da Tua cruz que esmaga em mim O meu orgulho, minha presunção E que faz renascer o meu coração Aceito crucificar contigo o meu amor Sou fácil, purificado e livre ele será Livre do mal que há em mim, Jesus Livre pra vida que brota da cruz Ó fonte da vida, amor sem fim Se morro contigo, vida terei Faz-me entender que o fruto da Tua cruz É a ressurreição, a vida eterna Meu Jesus Ó fonte da vida, amor sem fim Se morro contigo, vida terei Quem poderá me afastar de Ti Pois já não temo a morte Se Tua graça reina em mim Vem meu Jesus Eu aceito Eu aceito Por Tua vida em mim Em mim Em mim Em mim Eu aceito